Você vai tomar no seu rabo, seu desgraçado. Eu tô por conta, eu tô se amando. Eu tô se amando, desgraçado. Preguiçoso eu sei, seu desgraçado. Vai discutir, seu preguiçoso no inferno. Isso aí não é esse idioma, não. Eu sou desgraçado. Sou boca murcha. Sou boca murcha. Eu sou o que eu sei, você não sabe. Vai tomar seu rabo, seu desgraçado. Vai tomar seu rabo, seu boca murcha, desgraçado. Eu sou boca murcha, desgraçado. Diz que eu tô no zapo, zapo. Zapo, zapo no seu rabo, não tem zapo, zapo aqui não. Sou desgraçado. O que faz com a sua preguiçona aqui, ó? É preguiçona eu sei, seu coço, sou viado, mas sou desgraçado. Eu tô vendo o semestre que você tá fazendo. E se é se vidioma, não é se vidioma, não. Se vidioma é coisa de machado, é roçar, derrubar pau. E ir fazer mandiocão. Desgraçado. Aí você vê, senhor, o cara plantando, plantando, é, canteiro de cebola no carrinho de mão. Pois é. Vai tomar banho. A gente passa canteiro de cebola lá no chão, não é, senhor? É, no chão? É, no chão. Vai tomar seu rabo? Eita. E como é que ele fala seu nome? É, senhor, você vê que eu quero te lamar, não quero te largar. Aí ó, se você não tá pesado, aí ó, certo? Mas seu coço, desgraçado. É, até o medo do inferno. Isso. O poca murcho, desgraçado. Miserado. E esse cara pode dar sono? Será que ele sabe dançar? Qual é isso? Será que sabe dançar? que eu sou a pereleca, eu sou doçônio. Criiiiindo os paus. Criiiiindo os paus. Criiiiindo os paus. Será que você sabe dançar, Silvio? Eu sou doçônio. Qual é essa? Você é roxo preto. A pereleca, mas o perelecão. A pereleca, mas o perelecão. Criiiiindo os paus. É roxo preto, você conhece o roxo preto? O roxo preto desse jeito. O roxo preto da nossa moça lá. Tô vendo aí não, tô vendo aí. É trem branco. Quer que ver? Perelecão. Olha lá, ó. Tá tocando o cu. Ó, a mulher ligou, Silvio. Ó, a mulher ligou, Silvio. A mulher ligou. Olha lá. Ó, Silvio. Ó, Silvio, é bonita, moça. Como é o nome dela, Silvio? Olha lá, Silvio. Eu tô vendo você aqui no celular, desgraçada. Quem é você? Quem é você? Ô, Silvio. Eu chamo Carol, Silvio. Ah! Como é Carol? Carol? Você chama Carol? Ô, Carol! Ô, Carol! Cê vem aqui pra lá, mas eu sou um porra mais você, tá? Ô, Carol! É, cê vem aqui pra lá, mas eu sou um porra mais você, desgraçada. Eu tenho vontade de ver. Ô, Silvio. Eu assisto aos filhos, desgraçada. Eu tenho vontade de ver. Ô, Silvio. Eu assisto aos filhos, desgraçada. Eu assisto aos filhos, desgraçada. Eu assisto aos filhos. Eu assisto aos filhos. Pila. Eu fui agulizando. Pila. Ah! Ah! Ei! Posse! Eu vou de Joaima pertinho que seu. Joaima? É, Joaima. É, Joaima? É, Joaima! É, Joaima! Fica pertinho, Joaima! Fica pertinho, Joaima. Fica pertinho. Fica pertinho. Fica pertinho. em Santa Cruz. Joaima tá pertinho em Santa Cruz. Segura, Silvio, segura. É, porque você não vem. Ah, você tá fazendo aí o nome? Você que é mulher? Você tá fazendo aí o nome? Gritada. Se eu não sabe, bota a panela no fogo e bota a panela no fogo e bota a panela no fogo e bota no quadro o café. É mulher de cidade, Silvio. Você é mulher de cidade? Mulher de cidade sabe fazer do cultuar? Tava aí na roça. Ô Silvio, ela frita o ovo casco e tudo. Ué, você lá é doido. Fita o ovo casco e tudo. Fita o ovo casco e tudo. A polícia tem que é barulho e bota na gordura e frita. Ah, você não sabe, não! Sempre tem o ovo lá que eu quero e eu frita. Nossa, Silvio... O que é que eu... O que é que eu vou te carregar de moto pra dar, entendeu? E eu acho, é porque nós não quero ir lá e voltar pra caturgir, tá, nós não quero ir lá e voltar, e eu mato em mota também, mas é na Zaraúpa, e eu não sei pilotar não, eu nunca pensou em mota, é só uma bicicleta só. Bicicleta bonita aí, você é isso? Tem. Pois é, eu quero dar uma rotina nessa bicicleta sua. O rapaz vinha e entra agora na mota, que ela tá aqui, tá aqui encostada. Ah, ah! Ó, Zil, mas eu vi que você tem uma roça aí, que tem de tudo, né, Zil? Tem. Eu tenho manchocal, feijão e eu já corri, o saco tá aqui, eu tô esperando a mulher pra comer eu, o feijão, que tá lá no saco. É, ia tá curado, eu passei barneiro no pé não, no pé não, pode ficar morrendo dois anos. É, feijão meu não certo não. Então eu tô precisando da mulher pra comer eu, é, o feijão. Hoje o dia que a unha aí, você vai fazer um palco de feijão pra mim. É, ia sem mulher fazer, não é eu não, a mulher tem de fazer, é. Ô, Zil, o pai de mulher da roça faz tudo, tá magro? Ô, pois é, pra que que é, uá, tem de fazer tudo, né? Mulher da roça faz tudo, quando a gente pega pelo homem, o homem tem que pegar a inchada e trabalhar, o homem fica dedicado. A mulher fica dedicada pra fazer comida pro homem, manda ele trabalhar. Não tem mulher não, eu sei você é minha mulher, eu sei, eu sei você é minha mulher. Ô, vixi, aperta um agora. Eu sei você é minha mulher, eu tô precisando da mulher fazer almoço e, é, manda ele trabalhar, fazer comigo, manda ele trabalhar e minha, a minha casa tá quase pronta. Cê vai na cadeia dela. Eu tô, assim, eu tô vendo que cê tá fazendo a casona aí, viu? É, tá fazendo a casa, ela pega a casa, manda ele maminha, pro bar. Aqui a casa é minha, a casa é minha, que tá fazendo, manda ele maminha, é, pro bar da casa dela. Ela tá marcando o lugar, eu passei lá agora, eu passei lá agora, a cadeia tá bem alta, passei lá agora. Novinha? É. Vou levar assim lá pro dia de casa, lá pra fazer almoço e a 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 almoço com ele, eu vou trabalhar. Vou fazer almoço e a almoço e a almoço e a almoço. Almoço e a almoço. É, o homem da minha almoço e a almoço e o pai da fornaz vai cozinhar na fornaz e eu cozinhar uma almoço. Não é? Vem logo, eu tenho vontade de te ver, vem logo, você vem logo, e eu morro em cima da grota lá, e a casa lá está outra casa, e eu tenho minha terra para dar perguntação, para dar perguntado agora de novo, como é que eu vou com os coronavírus, você vem, coronavírus aí, eu vou para o inferno, deixa eu ver o vídeo aqui na internet, é, pois é, olha o oi olha mesmo oi oi ou oi ah tá vendo, olha, está vendo aqui, aí olha Pois é, oi Heloís, é, você tá tomando a cerveja, né? Ô moleque, me dá a cerveja aí, me dá a tomar também? Você vai tomar a cerveja? Você tá carregando? Me dá a cerveja aí, moço, e eu vou tomar a cerveja, mas você também. Amanhã já dizem porque eu não vou fazer pra eu tomar a cajata e uma cerveja. Amanhã é de fogueira. Só para dar fogueira lá no Juru, amanhã, não para dar fogueira lá no Juru. Ô, ô, sei lá, vai ser beco, não para dar fogueira lá no Juru. Não para dar fogueira lá no Juru. Você não vai, você não vai, você tá mexendo em ferro que tá me ondé que você está. É, você não vai tomar, não para dar fogueira lá no Juru. Oi, galera, vamos dar uma passeadinha com o Silvão agora. Hoje é dia 12. Hoje é dia 12 de quanto, Silvão? 12 de junho. Qual é o santo de hoje? Qual é o santo de hoje? Santo Antônio. Nome na fogueira de Santo Antônio. Lá no São Calé. Mandar um joia lá para os nossos amigos lá do grupo do Flancur, do Silvio, Luiz. Nós queremos dar uma fogueira lá. É. Nós vamos beber caixada, nós vamos dar uma fogueira lá. JN Prade. Não, JN Prade. Essa aí vai ter caixada? Tem, tem. Vamos mandar um abraço. JN Prade. Mandar os forrós lá para nós tocar, ó. JN Prade. É, para mim, para mim. Deus dá um fofózinho da perna seca lá. Deus dá um fofózinho da perna seca torrada lá. Nego rosto também. Nego rosto também. De banca, de mar. É. Hoje, eu vou fazer ali na perna seca, eu peço em perna que eu te vejo. É. É, hoje, presta. Não dá para nós tocar no rosto. É, Tiago, não dá para cá. Hoje, presta. Então, abraço para você também, viu. Eu vou dar uma perna seca torrada, seca, ó. É. Eu não sei o que é desgraçado. Ó, Silvio, sabe também quem tem que se mandar um abraço para eles, ó. Dona Ana, seu Joaquim e o William Vieira. Lá de Nova Serrana. Lá de Nova Serrana. Desgraçou, mas é longe. Vê se pode mandar um cabelo da Alô para aí, dessa distância. É, eu desgraçou que eu não sei nem aonde. Vai para rio, vai para baixo, eu não vejo nem aonde é que é. Fala, não sei nem aonde. Fala, Bilu Teteia, Dona Ana. Bilu Teteia, Dona Ana. Eu não sei nem aonde é que você está. Seu Joaquim também. Seu Joaquim. Seu Joaquim e tudo. Seu Joaquim, Bilu Teteia para rio. Mas olha para rio, não vejo ninguém. Dá um aí que vai onde é que eles portaram. Dá lá naquilo e vem que ele não sabe nem a alma. E é mesmo, né? Eu converso com a pessoa aí, olha no telefone, com quem está dentro de casa. Mas nem só não sabe onde é que está. Então não vejo. Olha, nem que esses povos estão telefonando. Ninguém nem vê. Só vê só conversa e mais nada. É, para sentir que ele achou. É isso aí, um abraço, galera. Bom final de semana. Ah, galera. Um abraço, galera. Ô, galera. Ô, galera da Vila Santana. Na Vila Santana Corrida, é correnteza. Na Vila Santana Correnteza. É, quer dizer... Ô, 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 senhor. Minha cabeça está rodando, eu estou doido. O senhor diz na Vila Santana que você está parecendo um pastor. Pastor de bosta, o que é esse pastor que eu já fui? O aposentão, ela é pasteira. Ela é pasteira. Então, pastor e pasteira. O pastor fala da palavra de Deus. O pastor fala da palavra de Deus. O pastor fala da palavra de Deus. Se eu disse que ela abre o ministro também é igual ao padre. É. Então, fazem igual ao pastor também, né? É pastor também. É isso aí. É, tá bem. Então, vamos.